O inglês era algo que eu já tinha muito, muito tempo no meu coração, só que naquele momento eu não podia pagar por uma escola presencial. Então, uma opção que eu tinha era o EAD, só que aí tinha aquela questão. Eu tinha comigo que eu nunca conseguiria fazer no EAD, porque eu nunca tinha estudado assim, sozinha, em casa, e não daria certo. Mas aí eu falei, ah, então esse negócio não vai dar certo, não. Eu vou fazer dar certo, então fui lá e comecei a pesquisar e saí olhando em tudo que era resenha de YouTube, no Google, e te encontrei. Algo chamou a atenção em você. Eu falei, não, eu estava super insegura exatamente pela questão de não conseguir aprender EAD, então eu precisava de alguém que me ajudasse não só no inglês, mas também nisso, né, nas minhas inseguranças. Então, quando eu conversei com você, eu vi seus vídeos, inclusive as resenhas, me parece, de pessoas que tinham feito curso com você, o que elas falavam das qualidades que você tinha, te elogiava, eu falei, é exatamente isso que eu preciso. Que ela vai me ajudar não só a aprender, mas também na minha insegurança. Inclusive nas crenças que eu tinha, que você falava muito no curso de crenças limitantes, né, que era a questão de eu não vou dar conta. Então eu vi que era aquilo que faltava, que não era só eu entrar, porque aprender eu poderia aprender em qualquer lugar. Eu tentei várias vezes aprender diretamente pelo YouTube ou sozinha na internet, mas sempre faltava algo. Então quando eu bati de cara com você e comecei a te acompanhar e vi as resenhas, eu falei, não, é essa aqui. Eu só entendia, tipo, I love you, good morning, só essas coisas assim que a gente entende, né. Mesmo vendo as músicas assim, ouvindo, acompanhando, nunca entendi nada de nada de nada mesmo. Então era zero. Hoje eu não preciso mais assistir filme legendados, eu assisto só diretamente em inglês mesmo. Eu fico acompanhando muita página no Facebook de memes em inglês. Aí eu vou lá, eu ri de tudo, entendo tudo, comento também em inglês, interajo com o pessoal. Eu escuto músicas e já consigo entender tudo, tudo e replicar no mesmo motivo. Então hoje assim, se me soltar num país por aí que é o que eu pretendo fazer logo, não me demora muito, eu me viro muito bem em qualquer lugar que eu fizer. Então eu não tenho nada que me prenda na, sabe, em questão em relação à inglês. Assim, as minhas maiores experiências era essa questão, se eu conseguiria me organizar, de manter uma constância, a insegurança mesmo, o medo de falar sem nem mesmo começar. Então isso tudo, desde o primeiro dia, você me ajudou a tratar isso. Você me entregou muito mais do que eu havia pago. Eu havia pago por um curso de inglês, em que eu pensei que eu só aprenderia o idioma. Porém não, eu aprendi muito mais. Eu aprendi a ter autonomia, segurança, a ser mais organizada. Muita coisa que eu levo pra minha vida hoje, que isso já tem refletido nas minhas decisões. Então assim, é uma boa que você paga, só que você ganha muito mais por isso. Então, se você ainda tá com dúvida, entra no Rota. Entra no Rota, confia nessa mulher que ela é muito boa no que ela faz. E o melhor de tudo é que ela faz com muito amor. Então por isso que ela é tão boa no que ela faz. É porque ela tem amor pelo que faz.